Oi amores, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei parar, vocês vão ver, peço tudo muito amor No vídeo de hoje, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou drogando várias roupas Desde já, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho todo pra não perder nenhum vídeo Pra quando eu postar, você sempre tá aí pra receber, né? Como eu fiz aquele outro vídeo curtinho, ó Aí ó, esse daqui eu comprei na Blitz Na Blitz, ó Ela tem um elastinho, ó, tá vendo? E fica, tipo assim, ó, bem bonitinho Aí veio esse Vem esse Aí eu comprei na Belo Jardim, não foi na minha cidade, ó Aí por baixo você veste esse, foi pro meu aniversário, né? Parabéns, parabéns, parabéns Aí tem um pouquinho, ó O pano, ó Aquele pano dele, né? Ó E é esse, meus amores E não achei que foi tão caro Ó, aí depois de eu ter feito assim, ó Guardadinho ele, ó Tá vendo? Aí eu já faço, ó Deixo ele assim, por quê? Porque quando eu for usar, aí já tá completo Como eu não tenho o gosto de botar nas ararinhas Aí eu deixo assim, aí eu só ia pegar e já tá o conjunto completo, né? A mesma coisa, meus amores Eu faço com o conjunto de roupa, né? Eu gosto de tá fazendo porque é até mais fácil Pra você, quando for, né? Sair tipo calça Eu boto sempre nas calças, né? Não gosto de misturar muito as roupas E é isso, meus amores Eu tô com essa blusinha aqui, né? Tomara que uma talha Hum, eu tô com essa blusinha, né? Tomara que um Tomara que um fio, né? Eu tô com uma coisa amarela Mas eu vou botar pra não entender uma Uma que eu tenho aqui amarela Que é muito bonitinha Saindo Conjunto, né? Amarelo Eu desaboto ele pra ficar melhor Como eu tô com um brusinha, né? Não sei se era melhor eu tá gravando com isso aí assim, meus amores Pra ver se tava uma claridade melhor, né? Eu acho que eu vou pegar ali a red light Ou o T Ó, ficou bem melhor assim, não foi? Ó, esse é aqui que eu falei pra vocês Ó Muito lindo, né? Muito chique Eu ia até botar um salto Pra você ver como fica de salto Eu faço amarelo aqui Ó Muito bonitinho, né? Muito confortável ele Ó Tá vendo? Vem? Ele é muito bonitinho, né? Tô mochando, né? Drogando e mochando alguns looks Que eu tenho, né? Bom Bem diferente, né? Bem diferente É Eu falo que é roupa de madame, né? Que elas gostam Lá na ACV, né? As mulheres que sempre doem Aquelas mulheres que sabem se vestir, né? E elas são bem estilosas Novas Apesar a gente até a gente A gente não se veste muito nesse estilo Porque não Dá um pouco caro essas roupas, né? E É isso, meus amores Deixa teu nome Descreve, né? E ativa o sininho em todos, né? Ó Vão lá conferir, né? O meu site Eu vou tá, né? Usando Essa blusinha lá, né? Pra vocês verem como vai ficar melhor Porque vocês sabem que tá difícil Então Vai lá conferir Alguns looks Vocês sabem que eu mostro lá também Então Sempre Vai lá Tá conferindo Os atos Sempre tem que tá conferindo o site Porque no site A gente posta Nossas coisas, né? A gente faz nossos vídeos lá Melhor Ó Gosto desse short também Eu gosto de tudo Os atos Foi roupas Eu gosto de tudo, ó Tem vários vestidinhos desse Porque eu amo, né? Amo de paixão Esses vestidinhos Batei com canelada E é isso, meus amores Vou finalizar por aqui Porque tem bastante roupa Né? Eu acho que eu vou tá fazendo Uma live agora Espero que apareça alguém Pra Pra ir comigo Né? Porque minha filha Está dormindo Ó Comprei essa daqui, meus amores Já nem tirei a etiqueta Pra gravar Mas fiz um vídeo Né? Não passou Não sei por quê Complicado, viu? E é isso, meus amores Beijo, beijo Chuva de beijo E até o nosso próximo vídeo Tchau Beijo Tchau 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 Tchau